Seguindo a grande cobertura da Mix do Carnaval Regional 2012, estou mostrando o Carnaval de Limeira. Você viu a Paraíso Imperial, Fúria Bilhão, Blocos, Mascarones. Eu quero mostrar para você, se vê a bateria da terceira idade. Vamos ver o Rosas do Rei, a escola Rosas do Rei, apresentação. Ah, são algumas imagens da escola? Deixa eu ver um pouquinho aí das imagens dessa escola, Rosas do Rei. E vou mostrar o Pirulito conversando com a galera da escola. Na nossa cobertura completa, o que acontece no Carnaval da nossa região. Você vê comigo aqui, em cima do fato, na cobertura da Mix. Carnaval Regional 2012. Mix Carnaval Regional 2012. Repórter Pirulito com você e o nosso cinegrafista, o Corvo. Conversar com as meninas aqui da Rosas do Rei. Conversar. Como é seu nome? Bruna. Ô Bruna, como que foi desfilar? É o primeiro ano? O ano passado você desfilou? Não, o meu é o primeiro ano, nunca desfilei. E vem cá, fala para a gente, a família, está todo mundo aqui, veio ver você. Fala para a gente, isso aí. Veio sim. E vocês estão representando? Miss Limeira, a gente é candidata de Miss Limeira, daí veio algumas representadas. Deixa eu falar com ela que você também vai sair candidata, é verdade? Eu não, eu estou em um lugar que tem uma pessoa que não veio. O ano passado, o Carnaval retomou na cidade e tal. Você participou ano passado? Não. E agora esse ano veio, e o que você está achando que está gostando? Nossa, legal, muita gente indiferente. Eu achei ótimo. E é isso aí, é o Rosas do Rei. Agora deixa eu falar com ela aqui. Ela está séria, ela falou que não quer falar. Ah, piruleta, eu não quero falar, mas agora ela fala, não fala? Falo. Como é seu nome? Emily. Emily? Emily, fala para a galera aqui, para o nosso cinegrafista corvo. Você o ano passado desfilou, é o primeiro ano. O que você está achando do Carnaval de Limeira? Ah, é o primeiro ano, eu achei muito bom. E as amigas da escola, do trabalho, como que está? Você falou, olha, eu vou desfilar, vai lá me ver. Como foi isso aí? Ah, eu chamei elas, algumas eu vi, algumas eu não vi. E você comentou que não fala muito, por que vocês não falam muito? É mais a... ainda jogou a bola para as passistas, falou, não, as passistas falam mais e nem está aqui. Cadê essas passistas? Onde que vocês colocaram elas? Ah, elas estão lá para frente, já foi. Mas para vocês, tem uma coreografia especial? Como que foi? Fazia assim, teve uma coreografia um mês antes, uma semana antes? Não, a gente foi na quarta e na sexta ensaiar, só que a professora não chegou, ela ensaiou hoje mesmo. Foi uma coreografia express, tudo meio rápido? Tudo meio rápido. Mas é isso, o Carnaval é isso aí, é esse, o bloco, na rua, e é só estando na rua mesmo para saber como que é o Carnaval, né? Como assim? É só estando aqui dentro, aqui, para saber como que é um Carnaval, assim, igual você falou que é uma semana para fazer a coreografia, é tudo rápido, então a hora que chega aqui para desfilar, daí vem aquela alegria do Carnaval e faz tudo acontecer. Faz, é legal, é alegre, tem bastante pessoas. E nós estamos aqui nesta pista, nesse Carnaval, e estamos com ela aqui, a Alexia. Olha, Alexia, eu vou falar de novo, duas tentativas para falar com você, e nós não conseguimos. E agora sim, agora nós falamos, vamos segurar ela aqui, que agora ela vai falar. Como que está o Carnaval para você em 2012? Gente, para falar a verdade, eu não acompanhei o ano passado, não estava na cidade, estava viajando. Eu amei, eu achei que está no caminho certo, sabe, está seguindo ali direitinho, é só a gente, né, continuar, bater, sabe, que tudo que é começo, até cativar o público, cativar a cidade, abrir a mente do povo para participar do Carnaval, é um pouquinho difícil. Mas devagar a gente vai conseguindo. Eu adorei o Carnaval, para falar a verdade, particularmente, para mim, para o Bloco da Diversidade, no qual eu representei, foi maravilhoso. E como que é essa correria do Bloco da Diversidade, aí, para aprender uma coreografia, tem que fazer uma coreografia em uma semana, é tudo rápido, assim? Então, o pessoal está ensaiando, na verdade, eu acho que já há um mês, toda terça e quinta-feira, eram os ensaios da comissão de frente, o pessoal que foi destaque do Carnaval. Eu tive uns três, quatro ensaios, mas graças a Deus eu consegui dar conta do recado. Mas é isso aí, a criançada, todo mundo aqui, o Carnaval, vai a euforia, vai a mil da meninada aí. Mas, comentando com você, nós vimos umas imagens nos ensaios, você lá sambando, como que é esse samba? Tem que mostrar para a gente aí, com as imagens do nosso amigo Corvo, só um pouquinho, só uma girada, só para o pessoal saber. Vamos tentar, depois de um torção. Olha lá, é, nós ficamos sabendo, é só para mostrar o nosso amigo Corvo que está pedindo aqui. Aí, devagar, aí. É desse jeito. É isso aí, essa é a Alex aqui, com as imagens do nosso amigo Corvo que pediu. E é isso aí. É o Carnaval acontecendo. E a Alexia. Mas como que foi isso aí? Foi uma pequena torção? Explica para a gente. Moura, é a hora que eu pisei na passarela, o pé pluf, o sapato saiu do pé e eu dei um torçãozinho. Mas deu para dar conta, graças a Deus, eu dei continuação. Você sabe que não pode parar o samba, né? Mas depois que está, tem que continuar. Tá aí. Então, para encerrar aqui, agradecer os trabalhos do nosso amigo Corvo. Mix Carnaval 2012. Carnaval Regional 2012. Oferecimento Restaurante Rodízio Gaúcho, na Avenida Fabrício Vampré. Duarte Móveis e Colchões, 3446-1754. E Lanchão e Companhia, 3441-4878. Aí, o Pirulito gostou de entrevistar a Alexia, hein? Pirulito, a madrinha do bloco lá da diversidade. Mostramos a escola, alguns integrantes da Rosas do Rei. O Pirulito lá com as meninas bonitas da Rosas do Rei. Mais uma das escolas que se apresentou no Carnaval de Limeira. Sabe o que teve mais no Carnaval de Limeira? Teve também o Bloco da Cultura, com o comando do secretário municipal de cultura, Farid Zane? Vamos ver um pouquinho do Bloco da Cultura. Nós acompanhamos. O Pirulito vai mostrar pra gente o Bloco da Cultura, fazendo a sua apresentação no Carnaval de Limeira. Mix Carnaval Regional 2012. Repórter de Segredo com você aqui, com as imagens do nosso amigo Corvo. Corvo, calma, calma, vamos até aqui. A galera aqui do Bloco da Cultura. Vamos conversar com o pessoal, pra saber como que foi esse desfile aqui. Aqui a concentração já deles aqui no final. Quer dizer, teve todo esse preparativo. E agora o pessoal vai aí fazendo aquela reunião. Conversar aqui. Conversar com a... Essa fantasia é baseada em quê? Na verdade é uma índia. A gente fez o Bloco da Cultura com vários personagens, na verdade. Eu escolhi a índia. Acho que combina melhor e com a mesma vontade. E como que é participar desse Carnaval? É a segunda vez? Quantas vezes já participou? É a primeira vez do Bloco da Cultura. É o único bloco no qual eu represento. Com o qual eu trabalhei cinco anos lá fazendo o teatro. Então eu represento com muito orgulho o Bloco. E como que é pra você participar de um grupo? Quanto tempo de preparação pra vocês chegarem aqui? Aqui na... Como nós podemos dizer aqui na passarela? E fazer todo esse espetáculo? Nós vimos aí que é abrir-se as cortinas. Como que foi elaborado esse desenho pra esse ano de Carnaval? Na verdade quem fez mesmo foi o Jonathan Noguel. Ele que tá aí representando a cultura já faz vários anos. Ele que faz a Via Sacra e principalmente o Bloco da Cultura. A gente tá mais ou menos no ensaio há uns três meses. No ensaio geral a maioria são alunos dele. Muita gente que já faz parte da cultura também abriu, teve a iniciativa de participar. E como que é? É uma índia, né? Olha com as imagens do nosso amigo Corvo. O Corvo falou, ele falou ula ula. Olha que grau que ele me chega. É uma índia mesmo. É, você vai falar o que pra ele? É isso aí, é o Carnaval acontecendo. Agora aqui é uma reunião final. O que que tá se passando aqui? Fala pra gente baixinho aqui, pra ninguém saber. É uma reunião final. O Jonathan tá passando pra todos nós os erros que aconteceram. Se nós precisamos andar mais rápido ou não. Se o pessoal tá muito triste, tá cantando a música. Se não tá, se é pra cantar mais alto. Pra, claro, segunda-feira fazer muito melhor. E é isso, é o Carnaval acontecendo. Já já vamos falar com o Jonathan. Mix Carnaval Regional 2012. Carnaval Regional 2012. Oferecimento, Restaurante Rodízio Gaúcho, na Avenida Fabrício Vampré. Duarte Móveis e Colchões, 3446-1754. E Lanchão e Companhia, 3441-4878. Aí o Bloco da Cultura. Parabéns aos integrantes do Bloco da Cultura. Mais um pouco do Carnaval de Limeira, da apresentação do Carnaval em Limeira. Vou mostrar o Bloco das Piranhas em Americana. Vou mostrar o Carnaval com Cristo. Jovens que optaram por um Carnaval diferente. Tudo isso na nossa cobertura. Associação do Carnaval. E aí Obrigado.